E a gente vai lançar os quatro bonitos. Exato. Pronto aí. Gente feliz é mais bonita. Vamos. Eu acho que gente feliz é mais feliz, só. Gente feliz é mais feia, mas é feliz. É mais confiante. Coloca uma vírgula, é feio, mas é feliz. É. Irmão, isso... É verdade. É uma querida amiga assista a plástica. Não, é muito bonito. Não, bonito é, só não é real. Não estamos falando da qualidade, da frase. A gente vai mudar por sua causa. Mas sabe qual que é? É que a gente deu o negócio de... Gente feliz é mais feliz. Gente feliz é mais feliz. Gente feliz é mais feliz. Não pode fazer. Gente feliz é porque tem uma rola grande, pode ser assim. Eu acho que pode ser. Gente feliz tá feliz. Às vezes não também. Eu tenho minuto, mas eu sou feliz. É isso. Às vezes não. Mas você feliz tem um olhar mais bonito. Você fica mal, o bola tá apaixonado. Pode ser, pode ser. O olhar é mais bonito, mas... Não, não, não. Não, não tá mais bonito. Você tá um feio feliz. Feio feliz, pronto. Tá entendendo? Boa, boa. Sabe qual que é o problema? Por que a gente quer deixar... A gente passa muito pano pra gente bonita, pô. Os bonitos sempre... Já teve dentro de um ônibus, no metrô, que entra uma pessoa linda? É. Que você olha com a cara de... Mano, por que ele tá aqui? Você fica com dó. O feio tá ali todo dia. Você fala, feio merece, né? Feio, fila da puta. É, a gente valoriza o valor. É verdade. E tudo. Pro bonito, a gente sempre passa pano. Ó, cachorro. Até cachorro, velho. Você já encontrou caramelo. Você encontra... Você dá duas voltas na quadra, você encontra sete. Vários, vários. Sete, lindinho. Ele não é bonito, mas ele é simpático que vem assim. A cara ali com o rabinho, né? Você passa a mão nele, ele... Ah, ele vem atrás de você e fala, não, já tem um? Não, não. Volta pro seu menino. Você dá um esporro nele e ele volta. Agora, você já encontrou um golden na rua? E fazendo assim um labrador. Não, você olha um golden, um labrador, a primeira reação só é, cadê o dono dele? Você já fica preocupado, fala, se não aparecer, eu vou levar. Se não aparecer, eu vou levar. O caramelo tá... Eu tô aqui há quatro anos, filha da puta. Você não me leva, seu bosta. Por quê? Porque a gente passa pano pra bonito. Exatamente. A gente passa pano, né? A gente passa pano pra... A gente tem que começar a parar de fazer isso. O Caio Castro. O Caio Castro. Imagina ser o Caio Castro. Tá naquele layout. Não, o Caio Castro já... Eu ia andar com o Pinto pra fora. Você mandava o Pinto pra fora já, bosta? E você acha que... Não, não. Pô, eu sou o Caio Castro. Pai pra fora. Você tá entendendo? Quem vai reclamar, irmão? Ninguém. Agora vai o feio. Vai você andar de pau pra fora. Não, eu tô morto, irmão. Eu tô morto. Ó, o Caio Castro, há seis meses atrás, ele veio com um papio de... Ah, você não pode pagar a conta da mulher, porque senão... Você não é o pai dela. Lembra que deu essa discussão toda? Que ele falou, não. Você não paga a conta da mulher. Ela quis sair, vocês vão transar, cada um paga a sua conta, ou ela paga a conta toda. Não é isso que ela queria? Ah, mas ele é o Caio Castro. A gente passa um pano. Agora veio o calvo do Campari. Há dois... É, mas... O calvo do Campari é um modozinho. O cara é a pior coisa que tem, de chamar um calvo. Ele só queria tomar o Campari dele. Eu não queria tomar o Breja. Ele só queria tomar o Campari, pô. Mas é feio. Um puta terno horroroso. Mas ele é feio, entendeu? É feio. Aí ele é feio e nós falamos, é ridículo, quer tomar seu Campari com esse terno do Didi, ombreira, feio do cara. Ele veio falar assim, ó. Não. É isso mesmo. Aí o Caio Castro falou, você não pode pagar a conta da mulher, porque senão é o pai dela. Aí veio o calvo do Campari e falou, você não pode deixar a mulher pagar a conta, porque senão ela vai querer mandar em você. Você é o macho alfa, se ela paga a conta, ela vai querer mandar em você. Nós que é médio, nós que é o cachorro caramelo do mundo, que é só de boa, a gente só queria transar e ver se alguém chupava nosso pau. Do nada, você não tá num dilema moral por causa desses idiotas que não pode pagar. Aí chega a conta, você sai a primeira vez com a menina, chega a conta, você fica meio, se eu pagar a conta, ela vai achar que eu sou machista, ela não vai transar comigo. Se eu não pagar, ela vai achar que eu sou pobre, aí sim que ela não vai transar comigo. Mas hoje em dia... Faz o que? Racha aí. Ela só me dá um beijo no ovo. Racha pra rachar depois. Você racha a conta, eu só vou dar um beijo na cabeça e vou embora. Sabe que ele rachou a conta? Mas hoje em dia é tudo difícil pra caralho. Não dá pra saber, você tem que estar esperando. Não, é difícil. Outro dia veio, não lembro quem veio aqui, a gente conversando, eu falei, cara, hoje em dia, você não sabe como você chega numa mulher pra convidar ela pra sair. Exatamente. Pra não falar que você tá assediando ela. É isso. Exato. Você não sabe como você chega na mina. Mas sabe o que é? Eu tava conversando com algumas pessoas, o que que acontece? Caralho meu. É que a régua era muito baixa. Eu sou de uma geração, eu até falei isso no palco, que deu um que procoda o caralho esses dias, que era, eu sou de uma geração que do nada nós colocavamos o pau pra fora. Lembra que você tava conversando com a mina, e aí 2000, 2000, do nada a mina olhava e falava, mano, por que que você tá com o pau pra fora? Não, é porque eu achei que você queria ir, você conseguia. Porque eu sou o Caio Castro. Você tá entendendo? Você nem era o Caio Castro, quem fazia isso. Nem era. Então, a régua era muito baixa. É verdade. Agora, teve que subir pra conseguir chegar no meio termo, nisso daí. Só que o que acontece é, eu acho que o problema é sempre os extremos, entendeu? É sempre o calvo do Campari e o Caio Castro, que é muito bonito e pode fazer qualquer coisa. Exatamente. Ou o ridículo que faz o negócio e deixa todo mundo envergonhado. O mundo não é formado pelos extremos. É regular. É nóis. É nóis. Sabe qual que é o problema do Caio Castro, por exemplo? Ele nunca teve que implorar pra uma mina. Ele nunca teve que falar, ô, por favor, meu. Será? Você acha que o Caio Castro, alguma vez já saiu com a mina que olhou pra ele e fez, então, você sabe que não vai rolar nada. Ele fez, a honra, meu, por favor. Ele nunca teve que fazer essa vozinha pra mina dar de pena. A honra, meu. Me depilei, tô coçando. Ele nunca... Me depilei, tô coçando. Tô coçando, depilei tudo. Eu achei que você ia querer alguma coisa a mais. O cu coçando é ótimo. Ô, Bola, deixa eu falar uma coisa. Ô, Bola, do meu 17 aos 25 anos, eu devo ter transado umas oito vezes. Eu perdi com 17 e até os 25, oito vezes, oito vezes. Até aí, nós estamos juntos. Uma por ano. Na verdade, teve ano que não teve nenhuma e teve ano que teve duas. Duas, exatamente. E repetiu também. Oito. Oito vezes em oito anos. Mas você tá contando isso com zona ou sem zona? Eu tô contando só na vida real. Tá, perfeito. Porque eu não tinha dinheiro também na época. Então, teve que ser na raça. É pra entender direito. Na raça. Oito vezes eu transei. Cinco delas foi por pena. Cinco delas, a gente terminou de transar e a mina fez... Você sabe que isso não pode sair daqui, né? Então, esses caras não passaram por isso. Não passaram. Eles não passaram por isso. Eles não sabem o que é sofrer, de verdade. Tem razão. Coloca a mão pra você ver como o tá. Eles nunca falaram isso. Não tem razão. Só coloca a mão pra você ver como o tá. Eles nunca tiveram que fazer isso. Nunca. Nunca tiveram. Quantas vezes você já falou... Meu Deus, você já perdi as contas. Você já pegou a calculadora aqui pra eu lembrar. Foi assim que ele conquistou a mulher dele. Exatamente. Coloca a mão pra você ver como o tá. Agora, enquanto você ia pro motel... Que maravilhoso. E a mina ficava te olhando e não aconteceu nada. Só olhando. E o teu amigo, aí foi bom, você mentia. Foi muito bom. E não rolou. Não, eu acho que... Por isso que eu sou a favor. E pro motel a mina ficava só te olhando. É, que não transou, ela só foi. É mesmo. Só foi passear. E aí, vai fazer alguma coisa? De dois casais... Ah, da baguncinha. Ah, pela amizade. Não, de quarto separado. Não tinha bagunça, sabe? Na época era mais... Mas não, você ia... Ah, chegava no motel e a minha filha... É, tipo, os dois eram namorados, mas tava, acho que os dois... Entendi. Eu vim com a minha amiga e eu, poxa... Pô, podia ter ficado no carro com a tua amiga, né? Eu só usava o cinzeiro no motel e levava pra casa. Você tinha que ter feito a dele. Põe só a mão pra ver como é que tá. Não, sabe o que? Por isso que eu sou a favor... Não, você não quer tirar a pressão. Por isso que eu sou a favor de motel ter... Igual o estacionamento. Quinze minutos de tolerância. Porque se você entrou e aí... Já sentiu. Já sentiu que não vai rolar, sai, não paga nada. Rápido e coloca a roupa que nós não vamos pagar. Igual o estacionamento de shopping. É verdade. Quinze minutos de tolerância. Exato, tem razão. Isso é uma boa dica.